Música E a terça-feira, vice-primeiro-ministro, non-ministro, coordenador de assuntos econômicos, ministro do turismo no ambiente, Francisco Calboadilay, sim o embaixador Sira-Rossicina, Brunei Darussalam, no Malásia, o de Kualia Konabá, cooperação bilateral. Simo vai na carrua, dá-me a embaixadora Fon, oficina mais Timor-Leste, mais visita a Rau, depois de a senhora embaixadora vai a ser o maluco, o presidente, non-nemos o primeiro-ministro, agora, hoje, mais a ser o Rau. Ato follow-up de Zayda Maca, acordo, neve, Maca, e já, nessa, o Lugnia, non-nemos foi em Dadao, entre o primeiro-ministro, o presidente Xi Jinping e a China, neve, Maca, e já, bote, acordo bilateral, declaração, neve, Maca, e te anabá, a tomar e reforça dele, mas, em princípio, neve, Maca, e já, nina, serviço, neve, Maca, e já, canar, fô, unida, mas, nessa, a embaixadora do Timor, neve, a mim, colheu, então, sobre a relação, ele viu, saída, Maca, bele, serviço, hamoto, baon, neve, hoxina. Agora, por, neve, Darussalam, tam, bá, fô, inadao, iha, asian, katete, asian, samit, iha, jacarta, iha, moz, reunião bilateral, iha, entre, iha, sua excelência, primeiro-ministro, ho, ho, a sultana, bulkiya, burnai, nina, neve, ato, continua, de, saída, Maca, ali, da rua, ne, koliya, tiana, e, nun, ne, liu, liu, iha, burnai, kari, koliya, primeiro, ato, iha, rov, plano, re, se, kari, bele, iha, traballador, siram, ue, lebar, serviço, burnai, e, segundo, conectividade, liu, avião, siram, prontu, moz, ato, haré, dihan, katak, siram, bele, suporta, iha, aviação, nina, terceiro, e, koliya, moz, anese, investasi, investimento, neve, Maca, se, haré, toque, iha, area, turismo, rotan, area, sirselo, iha, petróleo, rovod, sirselo, nina, ne, meka, embaixador, fundador, maikoli, rohau, neve, ou, depois, se, coordena, homos, ministerio, sirselo, i, di, da, honi, nina, area. Enkontro, hoi, embesador, brune, darusalam, ne, nu, dar continuasan, husi, soro, mutu, ne, be, hala, ona, antes, ne, iha, reunión, conselu, comunidade ekonómica, asean, badalas, ronun, resintolu, iha, Jakarta, Indonesia. Rafael Duzreis, Romaldo Neves, ZMN. Rafael Duzreis, ZMN.